Pai Senhor Jesus, Amém! Uma mensagem muito especial. Olá, eu sou a pessoa que foi escolhida por Deus para te abençoar neste Natal. Prepare este presente com muito amor e carinho. Saiba que você é muito especial para Deus. Que neste Natal seja muito especial para você e toda a sua família. Deus te abençoe. Feliz Natal! E eu gostaria de ler aqui um versículo no final. Que é muito mais importante. Ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Amém! Amém! A criança o caminho que deve andar para as mães é citar no provérbio 22.6, né? Vai começar um milho no ar, festa com unha lá você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Vai começar um milho no ar, festa com unha lá você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus.